Você com certeza já ouviu falar da síndrome do Barnaut. A síndrome do Barnaut pode ser conhecida também como exaustão adrenal. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde reconheceu esse termo, síndrome do Barnaut, como uma doença em que você pode diagnosticá-la. Ou seja, não existia uma regra de diagnóstico para a síndrome do Barnaut até 2019. Isso acabou em 2019. A gente já sabia disso há muito tempo, de tanto produzir o cortisol, a sua adrenal entra em exaustão. É como você cansar, você está fazendo um serviço muito pesado, e aí você está fazendo um serviço, fazendo um serviço e de repente você dá aquela câmbio, aquela fadiga muscular e você não consegue mais. Você está correndo 100, 200, 300 metros rasos, correndo no maior gás que você pode. Aí você tem aquela fadiga muscular e você não consegue completar a prova. É mais ou menos para você entender a síndrome do Barnaut. A síndrome do Barnaut é aquele momento da vida que o camarada está tão estressado, o estresse passou, interpolou, que ele quer meter o pé no balde, meter o pé na jaca, quebrar tudo e sumir no mapa. Ele não quer ver ninguém, ele está tão estressado que ele não quer saber de mais nada. Por causa do excesso de produção de cortisol ao longo da vida, ao longo do tempo. Aí chega uma hora que a adrenal fala assim, não vou produzir mais cortisol. Existem terapias que usam o cortisol bioidêntico para você melhorar. E existem algumas terapias que você pode usar, tanto nutrientes como também fitoterápicos, para você melhorar essa coisa de exaustão adrenal. A exaustão é quando a sua adrenal não está produzindo mais nada de cortisol, porque ela produziu demais e cansou. E agora você precisa de cortisol. Mas você não precisa do cortisol que foi inventado, você precisa do cortisol bioidêntico. Ou você precisa de terapias que ajudem a sua adrenal a voltar a funcionar. E o mais importante disso tudo é você tentar controlar o seu estresse. É claro, você vai precisar de nutracêuticos, você vai precisar de suplementos, você vai precisar de um terapeuta ou de um médico que entenda dessa coisa, para ele restaurar você. Não é uma coisa que é restaurada do dia para a noite. Demora, leva tempo. Digamos que você tenha 35, 40 anos, ao longo da vida você vem acumulando estresse. Agora você chegou no cume da síndrome. Agora virou exaustão adrenal. Então agora você precisa de tempo para recuperar isso daí. Mas a síndrome existe, já foi constatada pela Organização Mundial de Saúde, digamos que de papel passado. Ou seja, hoje já se faz diagnóstico da síndrome do Barnaut. E infelizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, é uma das coisas que mais tem prendido as pessoas e causado doenças das mais variadas possíveis. Porque esse processo, ele causa várias doenças, com vários nomes. Você pode ter uma, você pode ter duas, ou você pode ter quatro, ou uma só. Isso depende muito de cada organismo. Mas existem várias doenças catalogadas hoje, que é por causa. Ou seja, a causa principal é a exaustão adrenal. A indústria da saúde Brasil, ela está em todo o mundo. Porque onde tem internet, você pode fazer um curso de ensino à distância, de naturopatia. Uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na indústria da saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer um intensivo, um curso intensivo. As informações estão aqui embaixo, o telefone, o WhatsApp. Não custa nada você pedir informações. Você dá aula lá na indústria da saúde Brasil, né, professor? A indústria da saúde Brasil é o que eu encontrei de mais do que uma instituição de ensino. É um grupo de pessoas que amam educar e melhorar vidas. E os cursos da indústria da saúde Brasil são cursos com professores muito bem preparados. Encontrei colegas que eu aprendo a todo momento com eles, né? Eu me tornei professor e aluno também, Fernando, de tanta coisa boa que tem lá, né? Então, é gostoso demais trabalhar com... Fazer parte da equipe de professores da indústria da saúde Brasil. E lembrando aqui para você também seguir a indústria da saúde Brasil, aqui o Instagram dela, onde você também tem várias postagens com dicas de saúde. Indústria da saúde Brasil. Siga lá no Instagram e já entre em contato para você ter informações de como fazer um curso através da internet e se tornar um naturopata.